A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós iniciando hoje o novo capítulo dessa obra que tem nos encantado, Evolução em Dois Mundos. Eu digo que tem nos encantado porque a partir do momento que a gente começou a estudá-la, como é que vai mudando a nossa visão de vida, a nossa visão do mundo. É interessante e alguém pode falar assim, ué, Deusa, você já não era espírita? Sim, a gente é espírita, mas a gente observa que a cada momento a gente vai ficando mais atento. Muitas vezes a gente caminha de uma forma desatenta. Isso faz com que a gente pule a etapa. Quando a gente começa a estar mais atento, mais cuidadoso, a nossa própria relação com o nosso corpo, com a nossa vida, a nossa interação com o projeto encarnatório vai se tornando mais profunda. E assim a gente crê que a misericórdia de Deus, ela vai atuando sobre todos nós. Somos aprendizes, imperfeitos ainda, ou perfectíveis, temos um processo. E em muitas situações, meus amigos, a gente não pode abrir mão de ser conduzido. Ser conduzido a um novo pensamento, dar uma melhorada no sentimento. A gente necessita desse circuito, desse movimento. Então, é por isso que a gente vai assim, aproveitando a oportunidade. São sinais, não é? Não precisa um espírito se materializar para falar o que tem que fazer. Mas vamos observar o que a vida está colocando na mão de cada um de nós. Vamos observar com atenção. E a partir do momento em que a gente se apropria desses presentes que a vida vai nos dando, a gente vai melhorando o futuro. Muito com certeza. A gente vai deixando o passado, o passado às vezes complicadinho, para observar o futuro grandioso, generoso, que se abre diante de nós. E hoje, gente, o tema é uma beleza. Palavra e responsabilidade. Que coisa linda, né? Linda, linda, linda. E aí, antes de entrar na palavra mesmo, eu vou ler uma página que eu recebi lá no Eurice Bassanulfo. Essa casa espírita muito querida, né? Que está na Rua Caseta da Tarde, 235. É uma casa irmã. E eles tiraram essa página do Caminho Espírita. É uma obra que veio através de Chico Xavier. Autoria de Meimei. E o título é Oração Diante da Palavra. E Meimei fala assim para a gente. Senhor, deixe-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não permita desenvolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Auxilia-me a lembrar o que deve ser dito e a levar da memória tudo aquilo que a Tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes imudecer diante da verdade, mas conserva-me em Tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre. É uma página de meu e-mail, psicografada por fascismo, Cândido Xavier, está no livro Caminho Espírita, Oração Diante da Palavra. E ele começa, esse décimo capítulo, que fala sobre palavra e responsabilidade, falando na linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso, a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. E aí a gente sabe que é uma linguagem animal. Os peixes se comunicam, inclusive, no livro dos Espíritos, quando fala dos três reinos, isso vem de uma forma assim, bem clara. na questão 594 do capítulo que fala sobre os três reinos, que é o capítulo 11, da parte segunda, Kardec pergunta assim, os animais têm uma linguagem? E os Espíritos colocam, se imaginais, uma linguagem formada de palavras e de sílabas? Não. Mas o meio de se comunicar entre si? Sim. Dizem entre si muito mais coisas do que supondes. A linguagem deles, porém, é limitada, como as suas ideias, as suas necessidades. E aí, na 594A, Kardec continua indagando. Há animais que não têm voz. Esses parecem não ter linguagem. Os Espíritos falam. Eles se compreendem através de outros meios. Vós, outros homens, só tendes a palavra para vos comunicar? E os mudos? O que dizes dele? Os animais, sendo dotados da vida de relação, possuem meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Imaginais que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada ao círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. E aí, tem o comentário magistral de Kardec que ele diz assim, Os peixes, que com efeito emigram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meio de se advertir, de se entender e organizar. Talvez disponham de uma vista mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que fazem. Talvez ainda encontrem na água um veículo que lhe transmita certas vibrações. Como quer que seja, é incontestável que possuem um meio de se entenderem, assim como todos os animais privados da voz e que realizam trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos espantar de que os espíritos possam se comunicar entre si sem o auxílio da palavra articulada? Muito bonita, muito boa a relação, a ilação e a conclusão a que Kardec chega, né? Então, ele vai dizendo, continuando falando assim, de início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteos, o coaxar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo que alguns insetos desvertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se lhes acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolherizado, mostra a fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições inadequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintainhos ou dar socorro quanto assustada. O cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. E eu sei, gente, que a gente começou a pensar, quem tem animalzinho, dos seus animais, né? Eu lembrei agora do pingo, que já já morreu, né? Um cachorro que nós tivemos por 25 anos, um vira-lata, gracinha mesmo. E o olhar, quando ele fala olhar quase humano, eu lembro disso, gente. Eu lembro que já houve vez de eu estar chorando e o pingo e lampe as lágrimas, como a fazer carinho, como a perceber assim, ah, ela está triste, né? E teve um fato, uma vez, que tem uma gata, até hoje ela está aqui, que é a Chica, que eu olhei para o rio e falei assim, Chico? Quer dizer, quando chamei errado. E ele olhou para mim, franziu assim o senho, como eu falava assim, ele sabia que eu estava falando com ele, mas chamou o nome errado, o que é isso? O que está acontecendo? Então, são expressões assim, quase humanas, né? Que o animal vai aparecendo na linguagem que eles têm. Como abanar o rabinho, né? Como se fez alguma coisa errada, esconder, procurar, esconder aquele erro, né? Isso é graças, é claro, a domesticação. Eu sempre falo que Maria Montessori, ela diz que quando a gente domestica, a gente enfraquece o instinto, enfraquece o que é natural. E nós vimos no programa passado, até, nessa questão da evolução dos sentidos, que à medida que a gente vai tendo consciência, né? Os sentidos continuam, continuam, mas eles são mais administráveis, porque a consciência, ela já tem o conjunto de experiências acumuladas que permitem uma leitura mais efetiva das questões, dos desafios que a vida vai apresentando. Assim é a consciência, né? Mas, e o animal, quando ele começa a ser domesticado, ele sai do meio natural e ele vai para o lar. E aí, como há adaptação ao meio, ele vai adquirindo hábitos, né? Ele vai enfraquecendo determinados comportamentos da vida selvagem ou da vida natural. Mas, a gente sabe que se ele voltar à vida selvagem, ele, automaticamente, ele, ele, vamos dizer assim, ele readquire aquelas questões. a gente tem aqui na Tijuca, Tijuca é um bairro do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, né? Eu sei que tem gente ouvindo do exterior. Temos o alto, o alto e temos a floresta da Tijuca. E nessas questões financeiras, nessas questões econômicas, alguns companheiros, né? Largaram os seus animais ali. E aí, alguns cachorros foram para lá, né? De várias raças. Gente, olha, eles formaram uma matilha. E olha quem, assim, é perigosa, né? Porque são ferozes. E sabe quem é o líder? Um poodle. Um poodlezinho. Que é aquele animal que a gente olha assim, tão fofinho e tudo, mas ele é que é o líder de todo aquele, todo aquele bando. Olha que coisa séria, né? Quer dizer, quando eles foram colocados no meio, no meio natural, eles reassumiram a postura de agressão, a postura de defesa, né? A postura instintiva. Bem, amigos, estamos nós aqui pela rádio Rio de Janeiro, nesse espaço que é o espaço do estudo das obras de André Luiz, estudando evolução em dois mundos. Hoje, iniciamos o capítulo décimo, que fala sobre palavra e responsabilidade. responsabilidade, estamos falando da linguagem animal. E aí, a gente lembra até de uma obra muito interessante, que é titulada Diário da Mediunidade, de Ramiro Gama, através do médio Carlo Pacelli, em que ele tem um texto que eu acho muito interessante, que fala, né? É o capítulo 14, em que ele fala ovo de pata e ovo de galinha. E olha que interessante, para a gente sorrir um pouquinho. Sem que tivesse o propósito de bisbilhotar, não pude deixar de ouvir a conversa lariante entre dois amigos à porta da casa espírita. Pois é, dizia o primeiro, um tanto indignado. Eu não sei onde vamos parar com tantos médios se pavoneando por aí. Estão visivamente com o propósito de aparecer, e não raro, de aparecer mais que a mensagem da doutrina. Frequentam nos grandes salões, simpólios e congressos, mas não querem nada com o centro, com o povão. É uma badalação que não tem tamanho, virar o showman. Mas você não conhece aquela história do ovo de pata e do ovo de galinha? Interrogou o segundo, acusando, acusando, desculpe, aguçando-me a curiosidade no além. E aí tem que interrogar a sua exclamação. O ovo de pata é maior e mais nutritivo que o ovo de galinha. Contém mais proteína. Mas quase ninguém se lembra, inclusive, que pata bota ovo. Sabe por quê? A galinha, quando bota, faz um escândalo medonho. Cagareja em grande estilo, anunciando o resultado do esforço, que não passa de escondida de ninguém. Mesmo das outras aves do terreiro e a adjacência. A pata não, coitada. Bota o seu ovo com a maior descrição e, no máximo, sai contente, sacudindo e leque o rabinho, procurando um gole d'água para aliviar a sede. Ante a expectativa crescente, minha e do colega, o espirituoso companheiro de ideal rematou. Há muito médio assim, cagarejando o vejo galinha por causa de um ovo diminuto que tenha botado. Quer chamar atenção para a tarefa que não se constitui mais do que sua obrigação. Por outro lado, o médium do ovo de pata, bota, ou melhor, desculpe, executa dentro de relativo silêncio o seu serviço. É um médium que não frequenta a mídia, que não tem oportunidade do aplauso, que não provoca elogios para si e que, embora até seja, não se considera imprescindível. Aliás, como acontece a pata. Quase ninguém se lembra de que ele também importa. Se aqueles dois amigos tivessem podido escutar da gargalhada que não contive, certamente naquele momento aferiam de me tomar por um dos fantasmas dos antigos castelos ingleses. Agora, depois de despejado, fazendo ponto à porta de uma singela casa escrita no Brasil. Então, é muito engraçadinha essa historinha, né? E falando assim, da nossa responsabilidade é enquanto médium, enquanto ser humano, de cumprirmos os nossos deveres. A gente não é mais do que alguém porque faz isso, aquilo, que a gente possa se sentir assim, como aquele ser que está utilizando os recursos que a misericórdia divina nos dá. E a doutrina espírita é essa lente de aumento que faz com que a gente hoje enxergue. Porque, com certeza, meus queridos, sem a luz da doutrina espírita, a gente estaria vivendo de uma forma bem diferenciada, não é? E aí ele vai para um outro capítulo que tem como, outro subtítulo, né? Que tem como título Intervenções Espirituais. E ele começa assim. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem, infra-primitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos pretextos da formação para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. E aí, mesmo, nesse capítulo Os Três Reinos, que está na segunda parte do livro explicando essa questão do homem infra-primitivo, na questão 607, Kardec fala assim. Foi dito que a alma do homem em sua origem está no estado correspondente da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia para a vida. Onde o espírito efetua esta primeira fase? E a resposta está aqui. Numa série de existências que precedem o período a que chamar de humanidade. E é isso que ele vem falando aqui, não é? Esse homem infra-primitivo, ele demora esse longo tempo em regiões espaciais próprias sobre a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos pretrechos da fornação para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. O laringe situado acima da traqueia e adiante da faringe consubstanciado no esqueleto cartilaginoso urdido em fibras e ligamentos com uma seleta de pequenos músculos sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais a maneira de um algo precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica dedicada dedicada às operações desculpe no curso dos séculos para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem tão destros quanto possível à produção fisiológica da voz. Então isso é muito lindo, né? Essa a produção da voz diferenciada em cada um de nós diferenciada a voz nos identifica e aí eu faço até um parênteses da Rádio de Janeiro né? Estamos nós aqui na condição de tarefeiro da rádio e certas vezes muitas vezes indo ao mercado a uma farmácia ou até uma vez eu fui num cartório e quando eu falei alguma coisa eu disse ué conheça essa voz até pegando um transporte aplicativo conheça essa voz e aí eu que ouvinte da rádio que fala né? E eu até falei eu não sabia que voz era cartão de identidade mas é com certeza essa nossa produção essa nossa voz né? ela nos identifica e aí eu tenho que falar se nos identifica materialmente e nos identifica moralmente qual é o conteúdo das nossas palavras o que a gente está falando para as pessoas que estão ouvindo e aí mais uma vez a gente sempre saúda né? a nossa rádio porque ela tem o cuidado com aquilo que é veiculado é a mensagem saudável é a mensagem de elevação é a mensagem do entendimento e André Luiz vai dizendo assim em sua contextura interna aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho do lançamento do som e que verte pelos estreitamentos transformando-se em pavimentosa estratificada na poda livre das cordas vocais verdadeiras e aí eu vou passar um trabalho de casa me permitam para os ouvintes dá uma olhadinha procura cordas vocais para ver como é que é se você através pelo recurso da internet pode ver vê o movimento das cordas vocais na articulação do som é muito bonito gente existe isso assim é feito por esquemas em que a gente pode ver bem a estrutura para que o som seja produzido que coisa linda que articulação e eu sempre falo assim é uma orquestra é uma orquestra funcionando cada uma no seu momento para que o som saia audível tudo isso e aí eu vou até pensar um pouco vou orar com carinho daqueles companheiros que sofrem da afasia que não conseguem falar que não conseguem articular e que o som não sai inteligível e André Luiz encerra esse sub-item que ele chama de intervenções espirituais esse tópico quando ele diz fora da ação das cordas vocais o laringe revela no pescoço movimento de ascensão e descensão elevando-se na expiração e na deglutição e baixando na expiração na sucção e no bocejar salientando-se no corpo qual o perfeito instrumento de efeitos musicais então nesse momento quando eu inspiro né quando eu tô sugando e quando eu pocejo ele vai baixar quando eu expiro que ele joga o ar pra fora quando eu degluto quando eu engulo né eu vou ver ele se elevar e aí a gente vai tendo com André Luiz nesse estudo uma consciência corporal que a cada momento vai se aprimorando porque a gente tá aprendendo a usar o nosso corpo de forma cada vez mais construtiva e produtiva agradeçamos então a Deus pela benção da reencarnação pela benção da palavra pela benção das cordas vocais que estão funcionando de forma perfeita e se não estiverem que a gente trabalhe o nosso campo mental para que num outro momento elas possam vibrar na intensidade do amor muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A R�i invasquez